Em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, o CFP e os conselhos regionais têm trabalhado para manter a atuação da categoria dentro dos padrões exigidos. Com a Resolução 4 de 2020, flexibilizamos temporariamente as normativas para os atendimentos para que as profissionais prestem serviços por meios de tecnologia. Ninguém será impedido de atuar neste momento de isolamento social. Outra forma que encontramos para facilitar o atendimento foi em relação ao EPC. O cadastro ainda é obrigatório, mas não é necessário esperar a confirmação para atuar. Além disso, não há mais restrições e bloqueios para fazer o cadastro. Esperamos que as medidas tomadas sejam benéficas à categoria e que cada profissional tenha a responsabilidade de atuar mantendo os cuidados necessários e os valores da profissão. Confira, a seguir, orientações para o cadastro no EPC. Faça parte do cadastro EPC. Uma vez no site e-psi.cfp.org.br, entre em Cadastre-se. Em seguida, entre em Inscreva-se Agora. Se você já possui uma conta com login e senha, clique em Entre e pule para a etapa 2. Criação de usuário Na tela de Encontrar Registro, devem ser inseridos dados de um CPF de psicólogo e região válidos. Na Confirmação Positiva, responda corretamente as três perguntas apresentadas para confirmar sua identidade. Nesta tela, insira o nome de usuário, login, desejado. Deve conter apenas letras, números ou ponto, traço, arroba e underline. E evite utilizar espaços. Clicando em Enviar, será enviado um e-mail para o endereço exibido, que é o que está associado à sua inscrição no Cadastro Nacional. Clique em Confirmar usuário para finalizar a etapa de criação de usuário. Será exibida uma notificação de sucesso. Agora você já pode fazer login com os dados fornecidos. Anote sua senha e clique no botão Entrar para fazer login. Novo Cadastro Uma vez feito o login, você terá acesso à área restrita da psicóloga. Esta é a área inicial da psicóloga. Clique em Histórico de Cadastro e então em Novo Cadastro. Nesta tela, confira os dados trazidos do Cadastro Nacional. Se eles estiverem incorretos, entre em contato com o seu regional. Se estiverem corretos, clique em Continuar. Após preencher o formulário, há uma etapa chamada Propostas de Prestação de Serviços por TICs. Esta etapa consiste em um campo de texto com várias linhas em que você deve fundamentar os serviços oferecidos relacionando com as tecnologias a serem utilizadas. Após a fundamentação, será exibido o termo de Orientação e Declaração. Olhe a página até o final para habilitar o botão de Concordo no canto direito inferior. Na tela de Revisar Cadastro, você poderá confirmar se tudo o que preencheu está correto. Terá a possibilidade de baixar o termo já preenchido com seus dados. Clicando em Confirmar e enviar para avaliação, você submete o cadastro e termina essa parte do processo. Você pode conferir o andamento do cadastro em Histórico de Cadastro, no menu à esquerda. Mas você também será notificado quando ele for avaliado por um funcionário de regional. Faça parte do Cadastro EPSI!